Música Essa aqui é a Desk Palma, é uma peça híbrida, multifuncional, além de ser uma escrivaninha, é usada como home office também, aparador, é uma peça que foi pensada para os novos usos do espaço. Nós temos todo o corpo em madeira, os cantos arredondados, uma gaveta com detalhes internos com compartimentos, o fundo em couro, um detalhe muito interessante e sofisticado que é o puxador em couro, daí que nós temos uma barrinha de latão na ponta. Essa peça traz muito da vanguarda do design brasileiro e também uma releitura com linhas mais arrojadas e sóbrias. Esse imóvel foi criado em parceria com a Móveis Jammes e foi pensado para um novo uso do espaço, um novo tempo, um móvel híbrido e contemporâneo. E é mais um produto que eu estou trazendo, representando o Brasil na maior feira de design do mundo.